Dos campos floridos da Provence, cruzo o Atlântico em busca da brasilidade. Meu destino é Manaus, onde busco inspiração para criar o primeiro acorde de uma fragrância com muitos sotaques. Me entrego a Manaus de Carla, seguindo suas trilhas. As mulheres manauaras, elas são criadas de uma forma bem independente. Talvez porque nossas mães foram criadas assim. Porque nossas vós foram criadas assim. Eu nasci numa casa, essa casa era uma palafita. Tenho muita memória da água do Igarapé, quando enchia, quando batia no solo da casa. E a água é meu elemento. Tudo bem? Tudo bom. A cor do Rio Negro, ela vem das folhas. O que vem da floresta, o que vem das barrancas, é que vai para a água. E esse pano de boca aqui, ele representa o encontro das águas. A proporção do lugar é enorme. Então, assim, dois rios gigantes que não se cruzam muitas vezes por mais de 20 quilômetros. Você conseguiria traduzir esse lugar, essa história, em um cheiro? Estar aqui e ver a origem, o grau de realidade, né? E sentir isso é realmente voltar à essência da perfumaria, da descoberta dos ingredientes da perfumaria. Como é que a gente cria realmente a nossa identidade? Primeiro eu tenho que pensar nisso. A floresta tem que estar em pé. Isso é a nossa identidade. Conheci uma Manaus que deslumbra com a beleza de suas águas e tons de verde. E também arrebata pela riqueza da arte, cultura e força da mulher manauara. É criado o primeiro acorde de uma fragrância de alma francesa e coração brasileiro. No próximo episódio, a cidade de Salvador é revelada em ritmos, cheiros e rituais pelo olhar de Milena.